Bem, agora então vamos escolher um template ou um modelo gráfico para o Joomla e vamos instalá-lo. Uma possibilidade é neste site, que é o Best of Joomla, e fazer pesquisa por gratuitos, por free, e verificamos que os gratuitos têm aqui a indicação free. De qualquer modo, podem sempre fazer pesquisas no Google por free Joomla templates, e há outros sites, não existem templates. De qualquer modo, aqui tem cerca de 100, e existe aqui a indicação ainda de um outro site, que é o Joomla24, que tem cerca de 160 templates gratuitos. Ao todo, temos cerca de 250 hipóteses do Joomla. Portanto, depois de vocês verificarem o modelo que gostam, ao passar o rato, vamos escolher o template, ao passar o rato por cima, vemos qual é o aspecto, de qualquer modo, se clicarem ou no test drive, ou aqui, ele fica em full screen e conseguem ver melhor, se tiverem dúvidas. Cá em baixo, temos as páginas de navegação, para ver mais modelos. Vamos escolher, por exemplo, este aqui, para isso carregamos no botão download, e depois carregamos aqui onde diz start download, por baixo vai aparecer publicidade, não interessa, start download. Depois de fazerem start download, guardam no computador o template, e vão entrar no vosso endereço de gestão do Joomla. No meu caso, o endereço é vascomarques2010.friostia.com.br administrator. esta informação, portanto, os dados colocam aqui, e depois fazem login. Cá está, agora vamos ao menu Extensions, e vamos a Install. É aqui nesta secção que se instala e desinstala todas as aplicações adicionais que se pode colocar no Joomla. Existem milhares de templates para o Joomla, e existem milhares de extensões que estendem as funcionalidades base destes todos sites, portanto, está para fazer qualquer tipo de site. Daí a importância de se definir bem um projeto inicial para se escolher, nas milhares de extensões, qual é que vamos utilizar. Pronto, fomos Extensions and Install, e agora vamos utilizar aqui esta opção para instalar o nosso template. Carregamos no botão Procurar, e agora vamos buscar o template onde guardamos. O template tem que estar no formato zip, não descomprimam a pasta, o fecheiro tem que estar comprimido para conseguirmos instalar, e basta dar dois cliques. E agora Upload and Install. Instal Template Success, significa que correu tudo bem. E agora vamos, ele está instalado, mas não está ativo. Vamos ativá-lo, Extensions, e vamos a Template Manager. E agora, cá está, Midnight, que foi o nome do template, está aqui. Onde diz Default, e onde tem estrelinha, é o template que está a ser utilizado atualmente. Quer dizer que agora vou clicar no Midnight, nesta bolinha, e vou clicar no Default. Em português seria padrão. E já está ativo. Agora, se eu clicar neste botão Preview, sempre que vamos gerindo o site, seja em Templates, Extensões e Introdução de Conteúdos, se carregarem neste botão, vocês vão ver, no Front Office, ou seja, na parte da frente do site, vão ver qual é o aspecto. Estão a ver que já temos o nosso template personalizado. É um template muito simples e até interessante. Vamos voltar aqui ao Back Office, a parte de gestão, e poderíamos agora até instalar outros templates e ir experimentando. Qual é que gostamos mais?